Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1737 de hoje, segunda-feira, 26 de setembro de 2011, vamos às manchetes. Servidor, começa hoje o processo de mudança de banco. Aposentado morre à espera de marca em hospital público. No caderno ataque de um dia, a trimbala do Vasco dispara. Na sessão dia D, Red Hot, homenageia filho morto de atriz. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico, e com uma notícia do site proteja-teus-filhos.org. Hoje tem selo meu 2, da promoção do DVD Justin Bieber. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. PINHA DINHA Piloto e cegos. Os passageiros entram na aeronave, se acomodam em seus lugares e logo em seguida, entra o comandante usando óculos exclusivos e segurando uma bengala. Ao vê-lo, a comissária de borda aproxima-se dele, toca-lhe o braço e o comandante põe a mão sobre o ombro dela. Isso é um dos dois. Depois, entra o copiloto de óculos exclusivos e segurando a colher do seu cão. A comissária aproxima do cão no compartimento especial. O copiloto põe a mão sobre o ombro da comissária e os dois seguem em direção à cabine. Alguns passageiros ficam um tanto preocupados com o perfil da tripulação, mas a maioria não percebe nada diferente. A comissária fecha a porta da aeronave e faz a inspeção dos passageiros para segurar-se de que todos estão com cinto e sentam-se em seu lugar. A aeronave dirige-se para a cabeceira da pista. Os motores roncam e lá vai ganhando velocidade. Vai cada vez mais rápido e ganhando velocidade e ganhando velocidade. Mas nada de sair do chão. Nisso, os passageiros percebem que já estão quase no fimzinho da pista e nada de aeronave decolar. E é livre de todos. Neste momento, o comandante fala para o copiloto. Qualquer dia desses, essa turma não grita nada certa. E aí estamos perdidos. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 Oi Jornal Gisbradinho Notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Aposentado, morre à espéria de marca em um hospital público. Carlos Prato Martins, de 87 anos, morreu dentro do carro no estacionamento do Hospital de Saraculana. No dia anterior, Senhora Viva foi dada como morta. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Servidor. Começa hoje processo de mudança de banco. Funcionalismo estadual terá de abrir nova conta. Veja onde e quando se cadastrar. Detalhes na página 19 de um dia. Na página 8 na Seção Rio de Janeiro, bandidos armados embadem albergue em Botafogo e roubam 26 hóspedes. Na página 24, faltas de higiene em salões podem levar a risco de contrair hepatite. Nas páginas 6 e 7 na Seção Rio de Janeiro, camelôs cobram ágio na cidade do Roque para vender perto do palco. Na página 18 na Seção Economia, concursos. Confia a listão com 45.662 chances no Estado, Município e União. Nas páginas 28 e 29 na Seção de AD, na coluna de Bruno Astuto, beijos, mimos e som. A perversão que rolou na área VIP do Rock in Rio. Ainda na Seção de AD, Red Hot homenageia filho morto de atriz. Anthony Keith no vocal e Josh na guitarra. Show levantou a plateia. Banda tocou as três últimas músicas do show no Rock in Rio, vestindo camisa com a foto do filho de Cícero Guimarães, Rafael, que faria 20 anos anteontem, sábado. Detalhes nas páginas 26 e 27 na Seção de AD. No caderno ataque, trem em bala do Vasco, dispara. Diego Souza, ou Diego Chousa, né? Como que? Dá show. Faz os gols da vitória de 3 a 0 sobre o Cruzeiro em Minas Gerais, em Sete Lagoas, e garante a ponta isolada do Cruz Maltino no Brasileiro. Tá com dois pontos de vantagem sobre o Corinthians. Ainda na Seção de Ataque, Fogão faz... Aliás, ainda no caderno ataque, Fogão faz 2 a 0, mas cede empate nos acréscimos para o São Paulo. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Pregador evangélico Pat Robertson recomenda divorciar-se de esposas que padeçam de alguma enfermidade. Estados Unidos. Pat Robertson, pregador evangelista, recomenda divorciar-se de sua esposa caso ela padeça de Alzheimer. A religião embrutece aos que a praticam. E os conceitos baseados na religião chegam a ser o melhor exemplo de estupidez. Por isso, melhor ficar longe dos religiosos e não escutar nenhuma das tolices que saem de suas bocas. Agora, Pat Robertson, de acordo com o publicado pelo informativo Acontecer Cristiano, recomendou que se divorciassem aqueles que têm uma esposa com Alzheimer. A polêmica recomendação aos seus seguidores, a expressão em seu programa evangélico de TV Clube 700, e disse Sei que isso é cruel, mas assim vai fazer algo, deveria se divorciar dela e começar de novo, mas se assegure de que ela tem algum tutor legal e alguém que a cuide. Depois desta brilhante recomendação deste palhaço religioso, segundo o site, Pregador, ex-aspirante presidencial, lhe perguntaram de onde ficava aquele princípio de acompanhar ao cônjuge na saúde e na doença, e o de que até que a morte os separe. Mas o feiticeiro Pregador contestou, isso a enfermidade é uma forma de morte. Eu quiser lhe perguntar ao charratão de Robertson, segundo o site, e proteja os seus filhos. O que tem de fazer, se é o esposo que tem Alzheimer, tem de abandonar ela também? Porque eu recebo que Robertson tem Alzheimer em breve, ainda que com este tipo de declarações parece que já tem sintomas de demência senil, que o abandonam, o deixam sozinhos, todos se vão ao seu lado, todos se vão de seu lado, desaparecem, se esfumam, ou se... se escafedem, para ser mais claro. Ai, ai, ai. E agora, as notícias do site Bofo Chico. A Fazenda. Valesca Popozuda, Tiago Galhaço e Bruna Surfistinha estão na roça. Amanhã, terça-feira, dia 27, um deles poderá ser o fazendeiro. Na noite de domingo, dia 25, ontem, né, mais uma formação da roça aconteceu em A Fazenda. O líder Marlon votou em Valesca Popozuda, Bruna Surfistinha perdeu o desafio semanal e Tiago Galhaço foi votado pelos colegas. A prova do desafio semanal consistia em um caminho onde Bruna Surfistinha e Tiago Galhaço, os escolhidos para disputar a prova, tinham de se equilibrar em um caminho bem tortuoso e pegar argolas com um cabo de bambu. O pião que pegasse 16 argolas primeiro se salvava da roça. Porém, os participantes só podiam pegar duas argolas por vez, ou seja, teriam de fazer oito viagens pelo caminho para completar a prova. Tiago Galhaço mostrou mais concentração e se equilibrar pelo caminho em rapidez ao pegar as argolas vencendo a prova e se livrando da roça pelo desafio semanal. Na votação que também ocorreu neste domingo, o fazendeiro Marlon votou em Valesca Popozuda. Já Tiago Galhaço foi votado por Joana Machado, Bruna Surfistinha, Valesca Popozuda e Munique Evans. Enquanto o ator, para se defender, votou em Joana Machado. Na próxima terça-feira, dia 27, um deles poderá se livrar da roça, caso vença a última prova do fazendeiro da Fazenda 4. Lady Gaga e Sting se beijam durante o dueto em Las Vegas. Os dois cantaram juntos a música Stand By Me. Viu a moda, os cantores se beijarem enquanto fazem o dueto. Depois de Steven Tyler e Nicole Scherzinger se beijarem durante uma parceria no festival de música I Hurt Rail, agora foi a vez de Lady Gaga e o cantor Sting. Coincidentemente, no mesmo festival, enquanto Lady Gaga quase acertou um selinho nele, o cantor retribuiu com um beijo apertado na bochecha da lua. Os dois cantaram a música Stand By Me. Durante o dueto, em um palco colorido, cheio de letreos em neon em menção à cidade do pecado, Gaga tocou um piano com os pés e fez diversas acrobacias com as pernas, evidenciando ainda mais sua imagem de excêntrica em todos os sentidos. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Hebe Camargo volta a fazer quimioterapia. A apresentadora contou a novidade na gravação do seu programa. Hebe Camargo anunciou a doante a gravação do seu programa que vai ao ar. Amanhã, na rede de TV, que voltou a fazer quimioterapia. A declaração da apresentadora pegou a plateia de surpresa, mas ela fez questão de clarecer que não está com câncer de novo. Trata-se apenas de um tratamento preventivo. Por causa do tratamento, Hebe voltou a usar peruca. Eu queria falar com vocês porque o meu público é muito importante para mim. Vocês sabem que eu nunca menti para vocês, nunca escondi nada de vocês. Inclusive, fiquei muito honrada quando tive aquele problema de saúde e servi de exemplo para muita gente para não ter medo da doença porque tem coisa. Só que agora estou fazendo um tratamento um pouco forte que é para não voltar ao que eu tive naquele tempo passado. E evidentemente, estudo remédio forte causa algum problema. O meu problema é que eu de novo fiquei carequinha. Eu não estou careca, mas quase. Então, evidentemente, estou de peruca e viei com muitas lindas, com cabelo mais comprido. E para vocês não ficarem se perguntando Ué, mas um dia ela veio com cabelo curto? Não tem problema nenhum. Como não tive da outra vez, vou sair linda. E como não tive da outra vez. Vou sair linda, igual a Reinaldo de Aniquim. E quero que vocês não fiquem preocupados. Não estou doente. Apenas continuo me tratando para poder ficar com vocês muito tempo ainda. Disse ela. No ano passado, ela foi diagnosticada com câncer no peritone, membrana que reveste a cavidade abdominal. Ela chegou a passar uma cirurgia para a retirada de nódulos e submeteu a 8 sessões de quimioterapia. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Moê. Esição 1737 de hoje. Fica por aqui. Super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Fui! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.